Muito boa noite, seja bem-vindo a este jornal. Tribunal Constitucional nega provimento ao recurso de Amadeu Oliveira. O recurso apresentado pela defesa do ex-deputado visava contrariar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, pedindo a inconstitucionalidade e ilegalidade da resolução da Comissão Permanente da Assembleia Nacional. A informação é avançada pela Infopress que cita o Acórdão nº 1 de 2024 do Tribunal Constitucional. O coletivo deste tribunal declarou por unanimidade não conhecer a questão sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade da resolução da Comissão Permanente da Assembleia Nacional. No recurso, a defesa pediu a inconstitucionalidade e ilegalidade da resolução deste órgão do Parlamento, que supostamente terá autorizado a detenção do arguido e de uma série de normas que, na perspectiva da defesa, foram mal interpretadas e mal aplicadas pelo Supremo Tribunal de Justiça. O recurso de Amadeu Oliveira era no sentido de contrariar a decisão do Supremo Tribunal de Justiça vertida no Acórdão nº 137-STJ-2023, de 20 de junho, que havia confirmado a condenação do recorrente a uma pena de sete anos de prisão efetiva, perda do mandato de deputado e proibição de se candidatar a qualquer cargo público por um período de quatro anos após cumprir a pena de prisão. O Tribunal Constitucional julgou em precedente o recurso interposto por Amadeu Fortes Oliveira e o condenou a pagar as custas judiciais no valor de 90 mil escudos. A Inforpresa escreve que o deputado e advogado Amadeu Oliveira foi condenado no dia 10 de novembro de 2022 a uma pena única de sete anos de prisão efetiva pela prática de um crime de atentado contra o Estado de Direito, num julgamento que durou 72 dias, iniciado a 29 de agosto de 2022 e concluído no dia 11 de outubro, dia das alegações finais.